Vou deixar assim. Pode segurar aqui? Vou deixar aqui. Vamos lá. Quando for no confirmado dá pausa A pausa é de baixo, certo? Sai, rola Bora, sai, sai daí Toma de rio Toma de rio, sai daí Vai rio, vai rio Vamos usar a bola dos atacantes, não é possível